Olá meus amores, mais um vídeo de recebidos no ar, várias caixinhas pra gente abrir Vamos começar logo, sem muita introdução, pra esse vídeo não ficar gigantesco Vou começar por essa caixinha que tá aqui por cima, que eu já sei de quem é Essa caixa é da Época Cosméticos, muito obrigada a Época Eu sei porque eu já mostrei pra vocês lá no Instagram, não consegui me segurar Assim que chegou eu fui abrindo e eu precisava muito mostrar porque foi uma caixa sensacional Só de produto top, gente, veio muita coisa legal nessa caixa da Época Vou começar mostrando esse perfume aqui, ó, da Dona Caram É um perfume super cheiroso, eu confesso que já até usei algumas vezes, também não resisti Já tem uns 3 dias que chegou e assim que chegou eu já comecei a usar esse perfume aqui É o Stories, Dona Caram Vou deixar pra vocês o link das lojas que me enviaram os produtos aqui embaixo na descrição, como sempre E é um perfume muito cheiroso, até hoje o único perfume da marca que eu conhecia Era o Be Delicious, que é um verde, parece uma maçã Esse daqui é super cheiroso, eu achei ele um pouco mais floral, um pouco menos frutal E ele é Eau de Parfum e eu amei o cheiro dele, eu sou bem enjoada pra perfume Outra coisa que chegou, que eu sei que vocês vão amar É esse produto aqui, ó, o Niki One, é Green Tea Ele é chá verde, né? Ele é a versão nova do Niki One Vocês sabem que eu tenho todas as versões Eu tenho as 3 versões que já foram lançadas até hoje E agora chegou essa versão nova do Niki One, da Revlon Quem acompanha aqui o canal sabe que o Niki One é um dos meus livins favoritos A primeira vez que eu fiz resenha dele eu fiquei enlouquecida Porque ele é um livim que faz um tratamento mesmo no cabelo Ele é um BB Cream capilar Na verdade ele foi um dos primeiros BB Creams capilares que chegaram aqui no Brasil Ele tem 10 benefícios em um só E ele foi o causador dessa febre de BB Cream Porque aí atrás dele vieram muitos Devido, lógico, ao sucesso também que ele fez, né? E aí o que veio mais nessa caixa Foi uma pequena coleção de produtos da MAC Dá uma olhada aqui se eu não tô rica Só de produtos da MAC Olha quanta coisa que veio Veio esse iluminador que eu tenho certeza Que se você gosta de maquiagem Você conhece esse iluminador da MAC Olha só, dá uma olhada aqui nessa embalagem É o Soft Gentle Da MAC É aquele iluminador perfeito Que 10 em cada 10 gringas tem Gente, eu sempre fui louca, louca nesse iluminador Só que toda vez que eu colocava ele no carrinho Ou ele tava esgotado Ou eu ficava com pena de pagar quase 200 reais no iluminador Mas eu confesso que eu quero Que eu tenho vontade de ter esse iluminador já há muito, muito tempo Ele é muito perfeito Ele dá um glow, assim, dourado na pele Ele é... Ele é o iluminador mais lindo que eu já vi na minha vida Sério Ah, eu vou mostrar pra vocês, né? Pera aí Eu tô com muita luz aqui Não sei se eu vou conseguir mostrar Mas eu vou tentar Gente Gente Dá uma olhada nisso Olha esse iluminador Pera aí, agora eu vou ter que passar do outro lado também Senão eu vou ficar brilhando só de um lado só Ele é muito perfeito Ele é douradinho, tá vendo? Mas ele não é... Ele tem fundo dourado Ele não é exatamente dourado Ele é simplesmente o iluminador mais lindo De todos que eu já testei na minha vida Dá uma olhada Muito amor, né? E não para por aí Como eu falei, vieram vários outros produtos da MAC Na verdade vieram vários pigmentos Tem pigmento Tem glitter Tem cada cor... Gente, tem cada um Olha isso Eu não sei o que eu vou fazer com tanto pigmento da MAC Com tanto glitter Que eu não sou uma pessoa assim Muito iluminada pra maquiagem Quem sabe que eu sou bem básica Mas veio muito Eu vou ver se eu consigo colocar um sorteio no ar pra vocês Se eu conseguir colocar o sorteio no ar até esse vídeo entrar O link vai estar aqui embaixo na descrição Gente, olha isso Esse daqui Eu fiquei muito apaixonada nesse daqui Eu vou abrir pra vocês verem Eu fiquei muito... Gente Olha como isso brilha Não tá querendo focar aqui no glitter No glitter Gente, eu não coloquei nada pra colar Eu só queria que vocês vissem A perfeição desse glitter rosa holográfico Ele chama Pink Hologram E ele é o glitter mais lindo que eu já vi na minha vida Olha Sim, eu enchi a mesa de glitter Não teve jeito E a minha cara também Esses daqui são os produtos de cabelo Se você já viu aquele vídeo que eu gravei Mostrando todos os meus produtos de cabelo que tinha chegado Eu vou deixar pro final Só pra quem já viu Não ficar amassante esse início aqui de vídeo Já mostrando uma coisa que eu já tinha mostrado no outro vídeo Continuando Bora pegar aqui a próxima caixa Essa daqui tá super leve Ah Gente, essa caixa aqui chegou tem tempo Essa caixa eu também já tinha mostrado pra vocês Lá nos stories Lá do Instagram Gente, eu mostro tudo lá nos stories primeiro, tá? Não tudo Mas eu mostro bastante coisa Vieram os batons novos da Eudora Da linha Soul Aqueles dourados da linha Soul É, linha Gold, né? Da linha Soul Ó Gente, olha essas embalagens que perfeitas E olha essas cores de batom Que coisa mais linda Olha isso Vai mostrando as cores assim, separadas Senão é capaz de eu estragar os batons, né? Esses dois aqui Esse aqui é o Cherry Reluzente E esse daqui que foi meu favorito de todos É o Malva Detalhe Esse de cima é o Rosado Radiante E o de baixo é o Terracota Ousado Em breve teremos fotos com swatch Com as amostrinhas Muito obrigada, Eudora Amei os batons Vou fazer foto de todos Próxima caixa Essa daqui tá pesada, hein, gente? Essa daqui não sei o que é que é não Tá pesada São produtos da Mantecorp Veio um Epsol Sec Para pele oleosa Que é um protetor solar Acho que ele não é com cor, não Porque não tá escrito que é com cor Peraí que eu vou olhar Não é com cor, não Esse aqui é protetor solar É transparente mesmo FPS 60 E pra pele oleosa Eu não me lembro Mas eu acho que eu não tenho nenhum protetor solar Nenhum Epsol Eu acho, não me lembro Todo mundo fala Que é muito bom, um cheiro gostoso Na verdade quase sem cheiro E vieram outras coisas também sem ser O protetor solar Veio um sabonete líquido Para peles secas e sensíveis A minha pele do corpo é bem seca Então farei muito uso E veio um shampoo anti-caspa Para descamação intensa Que é o Pielos Eu acho que é isso Espera aí que eu não mostrei a caixa Muito obrigada Mantecorp Amei, vou testar todos com certeza Continuando Vamos nessa caixinha aqui de Maybelline Que já tá aberta E veio Foi aquela caixa Aquela promoção Que a Maybelline tava Que você ganhava A pochete de boca Comprando lá nos quiostes Acima de determinado valor Que agora pra ser sério Eu não lembro exatamente qual era o valor Mas não era muito alto Não lembro se era 129 Aí você ganhava Ganhava de brinde Isso mesmo Não precisava pagar nada Essa pochete linda de boca Que tava todo mundo usando no carnaval Linda E vieram também esses dois batons Da linha Matte Ink Que eu acredito que todo mundo sabe Que são maravilhosos Eu só tinha um E já fiz post dele lá no blog Agora ganhei mais essas duas cores aqui O de cima é o número 15 Lover E esse rosa é o 30 Romantic Romantic Gente, esse daqui Esse número 15 É muito perfeito O rosa também gostei Mas Eu não ando mais muito assim Pra rosa Choque não Olha esse rosa, gente Olha esse daqui Pelo que eu me lembro Esse daqui é uma coleção Só de rosas Mas assim Tem vários tons diferentes Não é lindo esse daqui? Achei ele muito, muito perfeito Agora eu vou tentar tirar Que vocês sabem Que esse batom Que depois que seca Só com demaquilante Pra maquiagem A prova d'água Então deixa eu correr aqui Enquanto ele não seca Vamos pegar uma caixinha Da Beleza na Web Eu gravei pra vocês Esses dias Minhas compras De produtos de cabelo Então mostrei pra vocês Várias caixas Da Beleza na Web Mas estou com mais uma aqui É... Dá uma olhadinha Chegou então Esse mês Essa linha nova Da Cadivel A Cadivel lançou uma linha nova Pra loiras E tava assim Muita Tendo muita propaganda Eu lembro que eu fiquei louca Pra experimentar Quando eu vi Que prometia reverter Reverter os danos Do cabelo Assim na primeira aplicação Então chegou aqui pra mim A linha Blonde Blonde Reconstrutor Aí veio a máscara Que é o passo 2 E veio a máscara acidificante Exatamente Mais um acidificante na minha vida Eu não posso ver um acidificante Que eu tô comprando pra testar Então estamos aqui Com essa linha Blonde Da Cadivel E testaremos em breve Outra coisa que eu comprei Esse mês Foi um shampoo Dessa marca Elmi Eu andei vendo Essa marca Nas necessárias Das famosas Por aí E aí fiquei curiosa Pra poder experimentar Eu comprei esse shampoo Aqui que é pra cabelos Coloridos Na verdade Ele é pra cores Fantasia E aí na minha cabeça Eu achei que Deveria ser muito bom Pro meu cabelo Se era um produto Com proteção UV E que não deixa Desbotar o cabelo Colorido E esses cabelos Com cor fantasia São muito danificados Eu imaginei Que fosse funcionar Super pro meu cabelo E aí veio de brinde Essa Um creme hidratante Para as mãos Manjericão Eu tenho já uma Eu acho que é um esfoliante Corporal Dessa linha mesmo Manjericão mesmo Da Corres Correis É grega né Essa marca E veio também de brinde Uma máscara preta De carvão ativado Daquela de colocar no nariz Sabe Que promete remover os cravos E tal Vamos mais uma caixinha De maquiagem Chegou recentemente Essa caixa pra mim Da Max Love E veio Abarrotada De produtos novos Eu acho que era tudo batom Dá uma olhada Nessas embalagens Como estão fofas Além dos batons Vieram dois glosses Dois glosses É... Promete deixar os lábios Mais volumosos Olha isso Iremos testar agora sim Com certeza Deixa eu ver Eu acho que eu vou... Eu tô com batom Meio rosadinho Eu vou testar Esse transparente aqui Que eu acho que os dois Têm o mesmo efeito Glosses que auxilia No aumento do volume Dos lábios Contém ácido E alurônico Bora lá Experimentar Esse negócio Cheiro bom Não se preocupa não Não estou sentindo nenhum incômodo Nem nada de muito diferente Vamos aguardar um pouquinho Enquanto a gente mostra o próximo produto Veio a vitamina C Gente eu tô cheia de produtinho assim Da Max Love De... Cheio de serum Desses de conta gota Estou amando inclusive Eu tô com dois aqui Pra vocês verem Que eu realmente uso Tô com dois aqui na minha bancada E agora chegou esse serum Com vitamina C Ele é oil free Tem vitamina C nano encapsulada Aminoácido de beterraba Ácido e alurônico E vitamina E Tô gostando muito Dessa proposta da Max Love De cuidado facial Vocês sabem que eu sou Louca A louca Do anti-idade E tô gostando muito de usar Então eu vou começar a usar Também vou começar a testar Essa vitamina C Gente os batons Tem muito tá Tem muito São 12 cores Bom vamos lá Os batons são veganos tá Esse daqui É o número 405 Mais essas três cores Amei essa cor do meio E vou ser muito sincera com vocês A cor tá só nessa parte aqui E eu tô misturando tudo Não sei nem como fazer depois Mais esses três E mais essas duas cores aqui pra terminar Vamos pegar essa caixa maiorzinha aqui Tá leve Apesar de grande Tá leve É da Profuse Veio com a linha Ensolei Da Profuse Veio uma boiazinha Pra colocar copo Na piscina Veio Uma Um cheirinho de Cheirinho de boneca Sabe? De boneca nova Aquele cheirinho De borracha Veio uma necessaire A cara de verão E veio um insolei anti acne color Que pra falar a verdade pra vocês Eu já tenho um Já tenho Eu acho que eu já fiz resenha dele lá no blog Bom que veio mais um Ele é pra pele oleosa Ele tem uma corzinha universal Vamos pra essa caixa aqui Que tá super pesada E eu tô olhando pra ela Desde que a gente começou a gravar Querendo abrir Só que ela tava muito por baixo Tá aberta Gente Super pesada Verão 2020 Jequiti Ai meu Deus do céu Só de ler aqui Já me deu tristeza Apesar que o verão Tá acabando Dá uma olhada Veio uma linha De cabelo Da Jequiti Linha fio É a linha Praia e piscina Jequiti lança opções Para o verão Fio, praia e piscina E sense pele bronzeada É um hidratante corporal Que tá escrito que é pra pele Bronzeada Ou seja, pra quem pegou muito sol E a linha Praia e piscina A linha capilar Então tá aí Linha praia e piscina Da Jequiti Muito obrigada Jequiti Muito obrigada Se o Santos Parece Aqui? Aham Você quer daqui? É Próxima caixa E tome época cosméticos É com cosméticos esse mês Vamos te falar Assim comigo Muita coisa Olha só o que eu recebi Aqui da Efe Cosméticos Novidade Que seus cabelos Estavam esperando Linha Lof Lof Professional Acredito que seja Lof Tá gente? Porque a linha nova Eu ainda não conhecia Veio um levin Multiuso Com proteção térmica Adorei a cara Dos produtos Veio Uma máscara líquida Repositora lipídica Veio um serum Crystal oil Serum multi olhos E veio um booster nutritivo Máscara líquida também Deixa eu abrir aqui Uma proposta diferente São máscaras líquidas Eu não sei se elas são de borrifar Tem que ver ainda como é que é a aplicação Mas uma é ripéria A outra é nutritiva E veio um óleo capilar Um serum multi olhos Adorei a cor Vamos experimentar aqui um pouquinho Pelo menos do óleo Cheiroso Cheiroso Passar aqui nesse meu cabelo Balmoçadinho Mas o objetivo dele é ficar balmoçadinho Vamos arrumar muito Deu um brilho Não deu? E por fim Veio também Um Para mulheres que adoram experimentar novidades Ou seja Eu acho que isso daqui É tipo uma Uma amostra grátis Daquelas que eu mostrei Não tenho certeza Isso é tipo que é um booster repair Repair Vamos ter essa caixinha aqui agora Que está grande Porém super leve L'Oreal Minhas sacolas chiquérrimas De L'Oreal Professional Não L'Oreal Paris Errei L'Oreal Paris Gente Adoro carregar essa sacola por aí É um protetor novo Da linha Solar Expertise Tá falando aqui que ele tem Uma tecnologia nova Chamada Bronze Active Que tem tirosina E cafeína Que favorecem o bronzeado Ou seja Ele é um protetor solar Que ajuda a bronzear também Esse que eu recebi É o FPS 15 Mas tem também FPS 30 Tem um cheirinho gostoso Tava olhando aqui Ele não é marrom não Ele é branco Não chega a ser totalmente branco Mas também não é marronzinho não Ele tem uma leve corzinha Bem pouca Muito obrigada L'Oreal E vamos para a próxima caixa Epocosméticos Caixa com produtos da marca Nino Secrets Nino Secrets Uma... Uma... Como é que é isso? Sacola Sacola o quê? Uma... Sacola o quê? Não É... Uma eco bag Cheirosa Dá pra usar de bolsa de praia também Lógico Gente, olha que finesse Escreve o Nino Secrets Nino Secrets aqui, ó Ó Ai, gente Veio perfume Luna Olha isso, gente Olha que fofura 100% originais, lógico A época é revendedora oficial Olha que luxo Ela é, gente, muito linda Muito, muito perfeita Toda dourada por cima Nossa Preciso experimentar Não, não é de tirar a tampa, não Acho que é só de apertar Então preciso manter aquele negocinho que veio Acho que é meu primeiro produto, Nino Cara, eu tô o tempo todo de ir falando Nino Secrets Não tô? Nina Rich Olha, gente Olha o que a Nina faz com a cabeça da gente Nina Secrets é o nome de uma blogueira Nina Rich Muito gostoso Tem um cheirinho Não sei Tem um fundinho assim Não sei se é baunilha Ou se é chocolate Hum? Bom Não sei, gente Mas é gostoso E tem um cheiro assim De coisa comestível Ai, minha mestrinha Eu ia falar que era cheiro de bala toffee Mas eu sempre falo isso Mas realmente, olha Tem caramelo e baunilha Ainda veio um de amostra Um pititinho Ó Esse daqui é o Bella Muito linda, né? Essas pequenininhas Amei Deixa eu experimentar Muito cheirosinho também Muito, muito Mais uma caixinha Sério É mais uma caixa da Época Cosméticos Recebendo hoje Patrocínio Época Cosméticos Que praticamente Só veio caixa Mentira Veio mais um monte de caixa, né? Mas Época Cosméticos ali Juntinha Mandando várias caixas pra mim Família Época Ai, gente Veio muita coisa legal Veio mais um batom da MAC Cor My Tweet Powder Kiss Ah, sim É aqueles lipsticks São aqueles Eita, caramba São aqueles batons da MAC Que fala que dá um acabamento de nuvem Sabe? Aqueles que são mais Eu já tenho um Esse daqui é o segundo Oi? Fosqueado É, fosqueado Fosco Aqueles batons foscos Não é mate, né? Ele dá um efeito assim Mais de nuvem mesmo No lábio Essa é a cor My Tweed E veio uma coisa Que eu tô louca Para testar E eu tinha deixado aqui Perdido nessa caixa, gente É um concentrado Da Clinique Pra pele Eu só não sei se ele é Pros olhos Deixa eu ver aqui Isso mesmo Ele é pros olhos Tô sem nada pros olhos, gente Amei Amei ter ganhado isso aqui, tá? Precisando muitíssimo Dá pra ver que ele tem Umas partículazinhas por dentro Essa câmera minha hoje Parece que não tá Querendo colaborar comigo No foco Tá dando pra ver Não tá? Que ele tem umas partículas Veio também esse pincel Da Real Techniques Tá escrito Control Your Blush Quando esse pincel chegou, gente Eu fiquei alucinada Achando que era aquele pincel Que Motorizado Que fica girando Sabe? É quase isso Super fofo Eu tenho um pincel já Dessa marca, gente Que é tipo assim Eu amo Esse pincel Sou apaixonada Pelo que tá dando pra ver aqui Eu uso bastante, né? Esse daqui eu uso pra blush Eu sou muito apaixonada Nesse pincel E aí agora Eles me enviaram Esse daqui Adoro esse topo dele Que é assim De viludo, sabe? Viludinho E esse pincel Qual é o grande barato dele? Ele dá pra você diminuir A intensidade dele Tá vendo? São três Aqui é o médio E aqui é o máximo O máximo de guardado, né? No caso Esse daqui Esse máximo Você pode usar Pra aplicar corretivo Né? Pode usar Pra fazer contorno Pra contorno é muito legal Porque tipo Você vem e marca A aplicação Aí você vai Coloca ele No grande Aqui, né? Coloca todo pra fora E esfuma Então ele tem vários tamanhos Você pode usar pra várias coisas Ao mesmo tempo Na verdade Não dá pra usar pra várias coisas Você vai ter que ficar lavando, né? Eu gosto mais de usar Pro mesmo produto Igual eu expliquei agora No caso do contorno Mas mesmo assim É uma proposta muito legal E amei os produtos Muito obrigada A época cosméticos Quase terminando Quase terminando Bolsinha da Trivit Essa daqui já está fora Porque vocês sabem Que eu já gravei um vídeo Falando desse protetor solar Da Trivit Que eu ganhei É um produto Que eu tenho usado Ultimamente Pra epsina Ele é um produto Pra proteção solar Dos cabelos Eu coloquei aqui dentro De novo Pra mostrar pra vocês Na verdade A bolsa também Vem aqui dentro Mas tinha um pouquinho De que eu tinha tudo aqui dentro Na verdade Ele já estava até ali No meu armário Que eu estou usando Só coloquei aqui Pra mostrar mesmo Veio o paint Veio o protetor solar E veio a bolsa Eu gravei vídeo Mostrando pra vocês Como é que usa E tudo desse protetor solar Pro cabelo Esse da Trivit É pro cabelo E falando em protetor solar Deixa eu te mostrar Que eu recebi Um protetor solar Da Daryl É um protetor novo Da linha Actine Da Daryl E ele tem cor Vocês sabem Que a Actine É uma linha consagrada Em limpeza De peles oleosas Eu tenho o sabonete líquido Deles Pra pele oleosa E agora recebi Um protetor solar Quando eu vi Eu fiquei tipo Muito, muito Interessada Em testar Porque Enfim Eles são Consagrados Né gente Em pele oleosa Então eu imaginei Que devia ser muito bom Ainda não consegui Experimentar Mas ele tem Uma corzinha Praticamente Não tem cheiro Gente Estou cheia de mosquitos Aqui na minha casa Falando que é uma cor Universal Que se adapta E assim Ele demora um pouquinho Pra secar Mas as partes Que tá secando Aqui ó Acho que não vai dar pra ver Tem muita luz Eu uso muita luz aqui Mas as partes aqui Que tá secando Ele tá ficando Mais sequinho mesmo Sabe? Mais matificado Mas só testando Mesmo no rosto Pra gente saber Vou mostrar pra vocês Essas três caixas aqui Que são os produtos de cabelo Que eu já tinha mostrado Naquele vídeo Mas vou mostrar pra vocês De novo Pra ficar tudo Tudo bonitinho Aqui no vídeo De recebidos Algumas coisas Eu até já fiz post Tá? Pra vocês Já fiz vídeo Esse daqui é o shampoo De limpeza profunda Da Vela Esse shampoo Eu já gravei Acho que eu já gravei Vídeo dele pra vocês Ele é Fantástico De bom Maravilhoso Essa é a máscara Da Phelps Quiabo Essa eu não testei ainda Máscara Shine Hair Essa aqui também Essa aqui eu até já testei Mas eu ainda não Coloquei resenha dela Pra vocês Teve também Essa máscara Da Phelps Que é a máscara Extrato de bambu O shampoo Eu já tinha, né? Já fiz post Também do shampoo No blog Como eu gostei muito Do shampoo Eu acabei pegando também Essa máscara De extrato de bambu Pra gente usar junto Vem também A linha nova Da Boca Rosa Boca Rosa Hair Eu sei que vocês Estão ansiosíssimas Pela resenha Dessa linha Pelo meu parecer Quem sou eu, né, gente? Pra dar um parecer De alguma coisa Mas eu sei que vocês Estão querendo muito Que eu teste essa linha Então vou tentar Colocar ela aí O mais rápido possível Eu peguei A máscara A proteína E o shampoo De quartzo Nessa caixa aqui Aí vem também Um batom Da Latica Na cor Cor 41 Da Latica Ele é um vinho Metálico Vieram Duas amostras Amostras não Nesse aqui É a embalagem Travel Da linha Fusion Ai, caramba Da linha Fusion Da Vela Vou ver se eu coloco Isso aqui No sorteio Pra vocês também Aquele sorteio Que eu falei Que eu ia fazer E vieram também Produtinhos Da Vult Veio um esmalte E um blush Cremoso E a última caixa Aqui Para finalizar Gente, tenho certeza Que tá faltando Produtos de cabelo Aqui, tá? Que eu lembro Que eu gravei Bastante produto Mas eu já devo Ter colocado no uso Então, infelizmente Se perdeu Se perdeu não, né? Tá ali guardado No meio das minhas coisas Veio o Levin Da linha nova Da L'Oreal Que é o Gold Quinoa Esse aqui Já tivemos vídeo Mais uma Embalagenzinha Fusion Da Vela E veio Duas amostras Uma da Mendy Cachos Pra cabelo cacheado E uma da Máscara Que eu acabei De mostrar pra vocês De bambu Esses produtos De cabelo Foram Eu que comprei Então vou deixar Pra vocês Aqui embaixo Na descrição O link Vocês veem Que vem bastante Brinde, né? E foi isso Mais um vídeo De recebidos Chegando ao fim Espero você Aqui embaixo Nos comentários Me falando Quais produtos Você gostou Quais você quer Que eu faça Resenha Não deixe de deixar Um like aí Pra mim Se você gostou Desse vídeo Se você quer Que eu grave Mais vídeos Eu tenho gravado Poucos vídeos De recebidos Que as vezes Eu me sinto sim Fazendo uma coisa Meio inútil Gravando vídeos De recebidos Mas se você gosta Clica aí No curtir pra mim Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau